Olá, está começando mais um Minuto Líder. No dia 18 de julho, o piracicabano Thiago Serra inicia na Eslováquia a disputa do Campeonato Mundial Júnior e Sub-23 de Canoagem. A competição, que se encerra dia 23, acontece na cidade de Bratislava. A vaga foi conquistada em maio pelo atleta da Associação de Canoagem de Piracicaba na seletiva nacional, que foi disputada nas corredeiras artificiais da usina hidrelétrica de Itaipu, em Foz do Iguaçu. Após três provas e o descarte do pior resultado previsto no regulamento, Serra encerrou a seletiva em terceiro lugar na categoria Sub-23. Em fase de formação, a equipe masculina Sub-21 da PIVI, Unimep e Celan, endureceu o jogo contra o São José Vôlei, mas acabou derrotada nesta quarta-feira, dia 5, pelo time do Vale do Paraíba, fora de casa, em duelo válido pela fase de classificação do Campeonato Paulista. A partida no ginásio da Sabesp, em São José dos Campos, acabou com o placar de 3x7x1 para os mandantes. Em comunicado nas redes sociais, o 15 de Piracicaba confirmou nesta quinta-feira, dia 6, o nome do novo treinador da equipe, Evaristo Pisa, técnico que comandou o Taubaté na Série A2 do Paulista em 2017. Aos 45 anos, Pisa tem experiência no futebol do interior e foi campeão da Série A2 em 2014, pelo Capivariano. Informou Antônio Inglês de Souza para o Minuto Líder.